E aí, DJ Kennedy? Tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mau, hein, fio? DJ BH, vagabundo dos pão, DJ BH, o moleque é brabo Vai começar a cachorrada, cachorrada, cachorrada Vai começar a cachorra, cachorra, cachorrada Ai! Cachorrada, 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 cachorrada Cachorrada, 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 cachorrada Vai começar a cachorrada, 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 cachorrada Depois que ela entrou pro job, ela tá toda se exibindo Não quer pau brasileira, ela só vai no pau latino Pau latino, pau latino, pau latino, pau latino Não quer pau brasileira, ela só vai no pau latino Pau latino, pau latino, pau latino, pau latino Não quer pau brasileira, ela só vai no pau latino Tá passando a carrocinha e vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar todas as cadelas Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar todas as cadelas Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar Tá passando a carrocinha e vai pegar todas as cadelas E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranha com sede? Tu é mau, hein, filho? Eu sou mau, hein, filho? Eu sou mau, hein, filho? DJ BH, vagabundo dos bons DJ BH, o moleque é brabo Vai começar a cachorrar Girls Oi Oi Depois que ela entrou pro job, ela tá toda se exibindo Não quer pau brasileiro, ela só vai no pau latino Não quer pau brasileiro, ela só vai no pau latino Passando a carrocinha e vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar todas as cadelas Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar todas as cadelas Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar Passando a carrocinha e vai pegar todas as cadelas